Está todo mundo posicionado, vamos dar três voltas Três voltas, hein Miguel? Viu papo? Três voltas Vamos, vamos, vamos Vamos dar a largada Três, dois, um Já! Alô Miguel! Alô Miguel! Alô Miguel, vai sair o disparado Deixa ninguém passar não Alô Miguel! Alô Miguel! Oi Vai Miguel! Vai Miguel! Vai Miguel! Vai Sara! Vai lá Sara! Pô Que pega do Miguel e do Pablo, que pega Põe em marcha, põe em marcha Vai Miguel! Vai Sara! Não passa no buraco não Miguel! Vai Sara! Vai Miguel! Vai lá Miguel! Vai Marca! Vai Marca! Põe em marcha! Vai Boa! Põe na três! Vai lá, Miguel, vai lá, Miguel, vai lá.